Não importa se seja uma simples conversa ou até mesmo um relacionamento sério, se você percebe que há um diferencial enorme de intensidade e compromisso entre você e a pessoa, isso não se sustentará a longo prazo. E por mais que você, com seus sentimentos e pela história que tem com a pessoa, queira continuar ali, tentando fazer com que dê certo, você só perderá tempo e energia. E pior, ficará com uma enorme decepção quando as coisas não se sustentarem e a pessoa sair da sua vida, sem dar explicação e nem satisfação. Porque é assim que as coisas acontecem. Quando você se relaciona com alguém, por exemplo, um namoro, e a pessoa não te ama tanto e nem se importa tanto com todo o compromisso, você obviamente irá se frustrar tentando carregar sozinho a relação. Porque não adianta só você se importar e amar a pessoa, não adianta só você se preocupar e cuidar do relacionamento, a pessoa também tem que dar essa atenção. Ela também tem que agregar e enriquecer as suas responsabilidades construindo algo junto contigo, porque senão, tudo se torna insustentável. Sério, imagina você preparar um baita jantar bacana com a pessoa e ela não elogiar, não se sentir grata por aquilo, nem mesmo aproveitar o momento contigo, porque está toda hora no celular. Percebe que situação deprimente e frustrante? A mesma coisa uma negociação, um empreendimento. Imagina você ter um sócio que não cuida das finanças, não se responsabiliza por nada e coloca todas as decisões na sua mão. Você acharia justo se o empreendimento der certo e ele lucrar também sem nem ter feito nada? Óbvio que não, você daria um jeito de tirá-lo do negócio ou simplesmente desistir e fazer algo por conta própria. Então, pegue bem esse exemplo do empreendimento e leve para a vida, para qualquer situação que estabeleça uma relação entre você e outra pessoa. Porque não é nada justo alguém se beneficiar ou lucrar próximo de você se a pessoa não faz nada. Não é nada justo o relacionamento não ser recíproco. Imagina, por exemplo, você namorar uma pessoa e levá-la para jantar, viajar e até cuidar dos problemas dela e ela lá, sem fazer nada, sem nem mesmo puxar uma conversa interessante. Você, nesse caso, seria um mordomo, um faz-tudo, ao invés de um namorado. Entende a perspectiva? Sabendo disso, não insista quando não há reciprocidade. Não insista em relações e situações que você analisa, que está carregando toda a responsabilidade, problema ou sentimento. Enquanto a pessoa só te olha, às vezes até achando graça de todo o seu esforço. E talvez você esteja se perguntando, devo somente me afastar, então? Não. Sim, se não há uma retribuição, então se afaste. Deixe a pessoa se relacionar com outro, deixe o indivíduo ser amigo de outro, ou deixe o sócio empreender com alguém diferente. Pois é melhor só acabar e mostrar para a pessoa que você não estava disposto a aceitar um tipo de relação como aquela, do que você continuar que nem um bobo e dar brecha para que mais pessoas se apoiem em você, enquanto não fazem nada por ti. Porque não sei se você sabe, mas esse tipo de coisa espalha. Se alguém perceber que é fácil te usar, certamente comentará isso para os outros, e os outros tentarão a mesma coisa. É como aquele famoso caso de alguém que ganha na Mega Sena e empresta dinheiro para um. Aí depois dois também pedem dinheiro, depois cinco pessoas pedem dinheiro. E quando o ganhador da Mega Sena visualiza, quando ele percebe, ele já emprestou metade do prêmio para familiares, amigos e pessoas desconhecidas. E dificilmente virá a cor desse dinheiro. Enfim, apenas não insista em relações que não há nenhum compromisso ou honestidade do outro lado. Se alguém não se preocupa ou não se importa o suficiente com você, se alguém não ama você o bastante, então não aceite isso, apenas caia fora e fique na sua, sem pagar de bobo, sem bancar o tolo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.